Olá a todos do Teixeira B19 e 25 em Então galera, como o colega nosso aí perguntou, que dia também eu... Foi tanta correria que eu esqueci até de fazer o vídeo aí Depois que eles me roubaram a bateria né galera Como é o carro ganha-pão né, eu corri atrás e tal, mas comprei outra bateria né Porque é complicado Aí comprei outras duas baterias e corri atrás e a mola eu já ia arrumar de qualquer jeito Que era uma mola mestra da janeira É isso aí galera, devagarzinho nós vai rompendo Graças a Deus, a gente tem trabalhado bacana aí Tô passando aqui em frente a... Limbetinha aqui né E vão que vão galerinha Cordei duas horas da manhã E saí né, agora vou ver se arruma um escapamento ali Deixa eu passar uma engenhoca bacana Perdi o abafador na estrada de chão Eu creio que eu passei por cima dele ainda E os caras que veio atrás em mim nem viu ele Então acho que eu já passei amassando e ver outros se amassou também Querendo ou não né, um abafador aí com tudo aí deve ficar nos... 400, 500 reais e tal, é muito dinheiro Então tem que ver o que que eu faço ali pra rodar pelo menos até sábado Pra tirar esse barulhão debaixo da cabine aqui E... Tô a risco também de esquentar as mangueiras né Porque só tá o cototinho ali Ficou com barulho bonito galera Mas... Né Tá debaixo da cabine, tá... Tá bem, bem forte o barulho E... Corre desesquentar as mangueiras que tem ali Os fio elétrico Mangueira de ar Porque sai muito quente né O mato tá muito quente A graça valeu pra não romper devagarzinho Um abraço aí pra... Todos os inscritos Vem poder dar uma força lá galera Pedir a turma pra... Pra curtir, compartilhar os vídeos Começar a fazer um vídeo aí mais diário Vem poder dar um vídeo Esse olhar viu ele é bem doidão Tem hora que ele tá bom, tem hora que ele tá ruim Agora ele tá bom Esse olhar tem vida própria né Olha o tanto que tá instalando Olha o tanto que tá instalando Olha o tanto que tá instalando É isso aí galera É isso aí galera Vamo que vamo É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí